Oi gente, tudo bom? Olha só, então vamos lá para mais um Domingudo e hoje eu quero fazer um Domingudo diferente, como cada vez eu invento uma coisa, né? Eu ando recebendo os e-mails de vocês lá no e-mail domingudo.com. Eu tenho lido todos os e-mails, tá gente? Eu tô só esperando uma hora melhor para eu poder falar cada assunto, mas eu peço que vocês, por favor, não desistam, sigam em frente com tudo que vocês estão escrevendo, tá? Eu já quero falar geral para todo mundo, acreditem em você, primeiro de tudo, tá? Para qualquer uma das pessoas que tem me mandado o e-mail, os e-mails, eu digo, por favor, não desistam dos seus sonhos, acreditem em vocês, antes de mais nada, mas eu vou falar sobre os e-mails individualmente, aos poucos, tá? E falando em sonhos, um desses e-mails que eu recebi, vem o e-mail de uma história de uma elefanta, acho que posso falar elefanta, né? Uma elefanta... Aloá! Hã? Aloá! Aloá? Rodrigo. De uma elefanta que estava grávida e uma cadela grávida. Eu vou pôr a história no final desse vídeo, caso você não conheça, eu vou pôr a história para você dar uma lida depois, mas para resumir, a elefanta estava grávida e a cadelinha estava grávida também. A cadelinha, em 18 meses, pariu duas vezes e a elefanta continuava sem nenhum filho. Depois de 18, aí a cadelinha encontrou com a elefanta e ainda falou com ela, olha, fazem 18 meses e eu já tive, já pari 14 filhotinhos, alguma coisa assim, gente, vocês leem no final, tá? E a elefanta, ela pegou e falou assim, eu tô grávida, só que eu vou gerar apenas um filho. Mas você pode ter certeza que quando meu filho nascer, você vai saber porque a terra vai tremer, todo mundo vai se abrir para ele passar. Alguma coisa assim, sabe? Então, às vezes, as pessoas têm tempos diferentes para conseguirem realizar as coisas. É óbvio que as coisas vão acontecer conforme for o nosso destino, conforme for para acontecerem. Se não tá dentro daquilo que é para a gente, não adianta que não vai acontecer, mas essa história do elefante tem muito a ver com aquilo que a gente tá vivendo hoje, que eu estou vivendo hoje aqui. E você, você que me acompanha, tem podido ver que a gente tá nessa, nessa busca, né? De eu poder ter um bebê e a gente tá fazendo vários exames, como vocês podem ver nos vídeos, a gente vai começar a fazer um tratamento. E por que que eu tô fazendo esse vídeo? Por que que eu tô falando tudo isso pra vocês, gente? Porque como esse tratamento que a gente vai fazer é um tratamento caro, se você não acompanhou ainda a minha história, eu vou deixar o link pra você, tá? O link vai aparecer aqui desse lado, você pode clicar pra você ver o primeiro vídeo, na verdade, que tá falando sobre isso. E tem a série toda que eu tô fazendo, né? Quero Ser Mãe. O que que aconteceu? Eu pensei que a gente precisa, com certeza, correr atrás dos nossos sonhos e ir atrás das coisas que a gente quer. A gente não pode só ficar parado esperando que as coisas aconteçam. E por isso, eu tive a ideia de fazer um livro, gente. De fazer, de escrever um e-book pra vocês. Não é um livro que você compra na livraria, mas é um livro que você pode fazer o download dele no seu computador. Ele chama e-book e o livro tá praticamente pronto e ele vai ser lançado essa semana. Se eu não me engano, acho que ele vai ser lançado agora na terça-feira. Então, eu queria contar isso pra vocês nesse domingo de hoje, nesse domingudo, porque eu tô indo em busca, eu tô indo atrás de poder realizar esse nosso sonho e eu precisava fazer alguma coisa. Muitos de vocês ofereceram pra que eu fizesse uma vaquinha e eu resolvi, através desse e-book, conseguir juntar esse dinheiro, então, pra poder oferecer alguma coisa pra vocês em troca. Ele vai ter um preço super irrisório, vai ser acessível pra todo mundo. Então, fiquem ligados, por favor, lá no blog, donaconsumista.com. Essa semana eu vou lançar, vou lançar nas minhas redes sociais, no Facebook, vou lançar no Instagram, vou fazer um vídeo aqui no YouTube também separado essa semana. Então, assim, eu tô indo atrás, gente, mas eu tô indo atrás de poder fazer alguma coisa também por vocês. Então, eu queria muito contar com vocês, me ajudarem a divulgar também esse trabalho pra gente poder angariar fundos, né? Pra poder a gente ter um pouco mais de renda pra conseguir, então, realizar esse sonho. E baseado na história da elefanta, né? E da cadelinha, eu acho que a gente não pode nunca apontar o dedo na cara de ninguém e falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você pode isso, você pode aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu acho que todo mundo tem capacidade de poder fazer as coisas, basta você acreditar que você pode ter um planejamento e seguir esse seu foco, sabe? E é isso que eu tô no foco, eu tô seguindo o caminho, eu tô vendo quais as formas que eu tenho pra poder realizar o meu sonho e tô seguindo atrás, e tô indo atrás dessas coisas. Então, é isso, gente. Espero que vocês possam me ajudar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, você pode curtir, você sabe que curtindo o vídeo, compartilhando e assistindo as propagandas é a forma que você tem de ajudar o canal a crescer. Aliás, o canal cresceu bastante, esse mês veio um valor superior ao que eu tava esperando, eu vou mostrar pra vocês na semana também. Muito obrigada, tá? Por vocês estarem me ajudando tanto, tanto. A gente se vê no próximo domingo e essa semana, dois vídeos na semana, sempre às sete e meia da noite. Um beijo enorme pra vocês, fiquem com o texto agora da elefante e da cadelinha. Beijo, tchau! Depois de dois meses de engravidar, a cadela deu à luz a seis lindos filhotinhos. Mais seis meses se passaram e a cadela engravidou novamente. Depois de outros dois meses, outros oito filhotes. Já haviam se passado 18 meses quando a cadela encontra a mãe elefante e resolve zombar dela. Nossa, você tem certeza que está grávida? Já tive 14 filhotes nesse tempo todo, enquanto você só engordou e não pariu nenhum. Tem certeza que vai sair alguma coisa daí? Perguntou rindo e apontando com desdém. De cabeça baixa, porém confiante, a elefanta respondeu. Sim, estou grávida. Demorei mais para dar à luz, mas quando acontecer, você vai saber. Quando meu filhote andar, o chão por onde ele passar vai tremer. A terra toda vai saber onde ele está e todos vão parar para deixá-lo passar. O tamanho da gravidez é do tamanho do que ela gera. Você gerou 14 pequenos? Eu gerarei só um, mas ele vai ser gigante e impossível de não se notar.